Como é transmitida a doença de Chagas? É o que vai ser explicado nesse vídeo e vocês vão entender o porquê o açaí e o caldo de cana podem estar associados com a transmissão da doença de Chagas. Foi explicado em outro vídeo que eu tenho aqui no canal, vocês dão uma olhada aqui no canal depois, sobre o barbeiro, o que é o barbeiro, o que ele causa e qual o perigo dele. Eu também vou explicar nesse vídeo e vocês vão ver aqui nos próximos slides. Então, vamos lá. Esse aqui é o barbeiro, ele está na sua pele. Vamos supor que ele está na sua pele. Eles são hematófagos, eles sugam o seu sangue e enquanto eles estão sugando o sangue de vocês, eles defecam. Eles fazem isso ao mesmo tempo que realizam a picada e sugam o sangue da pessoa ou do animal. Então, quando eles fazem isso, caso ele esteja contaminado com a doença, com o protozoário causador da doença de Chagas, o tripanossoma cruzi, então caso ele esteja contaminado, certo, esse protozoário vai sair nas fezes do barbeiro e vai acabar entrando aqui pelo orifício da picada, né, porque, vamos supor, ele me picou no rosto. Ele me picou aqui. Ele vai defecar aqui embaixo e isso vai causar uma reação no meu corpo. Quando eu coçar, enquanto eu estou dormindo de noite, eu vou coçar, vou passar a mão, essas fezes vão acabar vindo na ferida e vai acabar entrando esses protozoários no seu sangue. Então, é o que tem demonstrado aqui na imagem ao lado. Isso aqui, deixa eu pôr uma outra cor, isso aqui é o tripanossoma cruzi já dentro de um vaso sanguíneo. Então, após o barbeiro sugar seu sangue, vamos supor que aqui ele está fazendo uma picada, ele sugou seu sangue e defecou. As fezes entraram aqui e essas fezes estavam contaminadas com esse bichinho, o tripanossoma cruzi, esse parasita, protozoário. Ele caiu no seu sangue e ele vai se multiplicar e vai causar todos os sinais, todos os problemas que a doença de Chagas causa. Então, essa é uma das formas de contaminação, através da picada do barbeiro. Ele picou, deixou as fezes ali, certo? E as fezes contaminaram esse local e o parasita entrou e vai causar a doença em você. Então, essa é a primeira forma. Ele pica você e através das fezes ele penetra nos vasos sanguíneos e vai até os órgãos, até as fibras musculares, se espalha no sangue, se reproduz. Essa é uma das formas. A outra forma é a via alimentar. E a via alimentar é uma das formas mais graves da doença de Chagas. Ela causa os danos mais graves da doença. 85% das contaminações são via alimentar. Aqui vocês podem ver, são açaís. Os frutinhos do açaí, a polpa, o suco, enfim. Por que o açaí? Porque às vezes o bichinho está aqui, está escondido na fruta, nas folhas ali do açaí. E ele é moído junto do fruto, tá? Então, nessa bateção, nessa manipulação do produto, se ocorrer a falta de higiene, se não ocorrer a limpeza do produto, a desinfecção, a seleção dos frutos, se isso não ocorrer, eles podem estar com insetos, podem estar contaminados com as fezes, a pessoa não vê e acaba moendo junto o bichinho ali. E esse bichinho, ao ser consumido, vai causar a forma mais grave da doença de Chagas, que é a via oral. Então, a pessoa vai lá, ela come o açaí, ela toma, enfim. Faz a polpa de açaí, congela, põe na geladeira. E isso não adianta, porque ele vai estar contaminado já com o bicho, tá? Com o vetor, ou com as fezes do vetor contendo o protozoário tripanossoma cruzi, e vai causar a doença de Chagas na pessoa que consumir. Então, por isso que é muito importante, e a vigilância sanitária tem que sempre estar atenta também, e a população também tem que estar atenta, com quais são os fornecedores, qual que é a matéria-prima usada, se é um local que tem higiene, e se não tiver, tem que denunciar, tem que avisar a pessoa, tem que avisar a vigilância sanitária do município, para que eles possam estar indo lá orientar e dando uma olhada, tá? Para fazer os procedimentos necessários. No caso, a pessoa que manipula o açaí, que mexe com o açaí, caldo de cana, esses alimentos, eles têm que estar sempre focados em higiene, por isso que a vigilância sanitária sempre bate em cima dessa tecla, que é necessário ter a higiene para você poder mexer com alimentos, para poder manipular os alimentos. Em relação ao açaí, para pessoas que fazem mais caseiro, negócios menores, diferente de uma indústria, elas podem estar fazendo a lavagem, a limpeza, retirando sujidades, selecionando os frutos, separando os que são melhores, e verificando se não tem um inseto, depois disso podem fazer a desinfecção, e limpeza e desinfecção são coisas diferentes, eu tenho um vídeo explicando aqui no canal também. Aí fez a desinfecção com água sanitária ou algum produto químico específico, é feita a seleção dos frutos de novo, você vai coletar os frutos de novo, realizar outra lavagem para remover o cloro, remover a água sanitária ou produto químico utilizado, e depois pode ser feita a pasteurização ou branqueamento, clareamento, branqueamento. E em indústrias esse processo é bem feito, tem acompanhamento de responsável técnico, tem máquinas específicas, as condições de higiene normalmente são muito melhores, então diminui muito o risco. Pode haver alguma falha, mas normalmente na indústria, hoje em dia, as falhas são mínimas. O problema maior é com o artesanal, pessoas pequenas que fazem, sem nenhuma condição de higiene, sem nenhum cuidado, às vezes sem conhecimento, e acabam contaminando e criando surtos na região. Olha, vocês podem ver aqui, o armazenamento desses frutos também é muito importante, às vezes deixam em local inapropriado, não sei se aparece aqui, olha, aqui no canto direito, você não sabe como está guardado, você não sabe se tem baratas aqui, papelão aqui, no canto aqui, você não sabe se tem outros insetos, se tem medidas protetivas, o piso não é liso, deveria ser um piso liso para conseguir fazer a higienização. Essas madeiras aqui, esses baldes, onde está estocado o produto, um em cima do outro também não é adequado. Tudo isso daí pode estar contaminado, pode ter vetores aqui dentro, dentro desses baldinhos, aí eles podem defecar, podem andar aqui por cima, enfim, pode causar uma grande contaminação. E se não for feita a lavagem, a limpeza, a desinfecção, o produto pode estar contaminado e transmitido a doença a outras pessoas. Então, o caldo de cana é a mesma coisa, tem locais com caldo de cana que eles não realizam a lavagem da cana, você pode ver nessa imagem, por exemplo, a cana está bonita, mas mesmo assim, é necessário você realizar a limpeza e talvez a desinfecção também na cana. É muito importante o local onde é armazenado, da mesma forma que o açaí, não muda os conceitos, local, forma de armazenagem, manipulação, é a mesma coisa. Vocês podem ver na imagem ao lado, do lado direito, olha a falta de higiene desse moedor de cana. Então, imagina quantos insetos devem ter passado ali, quantas coisas erradas podem ter ali, bactéria, e a pessoa acha que não tem problema porque vai moer e passou um paninho na cana, alguma coisa assim, mas talvez não tenha realizado de maneira adequada. Porque isso aqui está extremamente sujo. E se estiver contaminado, com certeza você vai pegar a doença. Então, se for tomar caldo de cana, também é bom prestar atenção nas condições higiênicas do local. Aquelas eram as formas orais. Então, eu falei da picada, falei das formas orais. E tem a transfusão sanguínea, terceira forma. Transfusão sanguínea, se o sangue estiver contaminado, ele pode estar com o protozoário. A mesma coisa que eu falei no início, aí o protozoário cai no seu sangue e acaba contaminando. Imagina, esse sangue aqui contaminado, aí ele vai para uma pessoa que está precisando, e a pessoa já está imunodeprimida, está precisando de uma transfusão sanguínea, alguma coisa assim. Na hora que cair aqui, ele já vai contaminar a pessoa também, e continua o ciclo da doença, ciclo de transmissão. Então, por isso que os laboratórios, onde fazem a coleta de sangue, ou transfusão sanguínea, os hospitais, os postinhos, os pronto-socorros, né? Por isso que a vigilância sanitária também tem uma inspeção muito forte em cima deles. E normalmente eles são bem instruídos, tá? É muito difícil acontecer isso hoje em dia, mas pode acontecer, é um risco, né? Mas por isso que também, quando você vai tirar sangue, são realizados esses exames antes, e aquelas perguntas do porquê, por exemplo, do que você consome, aonde você mora, se saiu com pessoa ou não. Eles fazem todas essas perguntas para ver o seu histórico também, e garantir a segurança do próximo recebedor de sangue, tá? Da pessoa que estiver precisando. Outra forma de contaminação são acidentes laboratoriais. O protozoário, através do sangue contaminado, por exemplo, ele pode entrar, vamos supor, cair um respingo de sangue no seu olho, ou na mucosa da boca, ou você tinha alguma ferida aqui na pele, assim, e acabou pingando o sangue ali, o sangue estava contaminado, e entrou no seu corpo. E ele entra, e é a mesma coisa da picada, né? Porque o protozoário está ali, o sangue está contaminado, você vai se contaminar. Outra forma ainda pior, ainda mais grave, é a transplacentária, tá? A mãe, se a mãe estiver contaminada, ela pode passar para o filho, por feto, então, através da placenta, né? Os protozoários se mexem ali no sangue, eles têm mobilidade, né? Depois de se reproduzir, que tem a forma mastigota, onde ele vira uma bolinha, assim, né? Para se defender, ele está se reproduzindo bem devagar dentro das células. Vamos ver se consigo explicar para vocês de uma forma simples. E quando as células aqui estão muito cheias, certo? Ele vai romper essa célula. O protozoário, tá? É uma forma de defesa do protozoário, para ele continuar se multiplicando dentro de você, sem o seu corpo perceber. Então, a hora que rompeu essa célula, ele vai sair, cai no vaso sanguíneo, os protozoários, o tripanossal macruzi, e ele sai andando pelos seus vasos sanguíneos, pelo corpo, até acontecer de novo isso aqui. Certo? Aí vira mastigota, ele é fagocitado pelas células do sistema imune, né? Vira mastigota, e o ciclo reinicia. Então, se estiver contaminada, ela pode passar para o feto, através da barreira transplacentária. Eles conseguem atravessar, eles conseguem perfurar, tá? E a criança se contamina. E é extremamente importante isso, porque... Por isso que são feitos os testes, nas mulheres também, da doença de Chagas, para caso ela esteja contaminada, já conseguir eliminar essa doença da mulher, e não contaminar o filho. Através da amamentação também, do aleitamento materno, também pode ser transferida para o filho, tá? Aqui, é o que a doença causa. Por isso que eu estou falando dessa doença, da importância dela, da doença de Chagas. Por isso que é extremamente importante realizar o controle do barbeiro, se você identificar um barbeiro, você levar até a vigilância, ou o centro de zoonose do seu município, tá? Ele é conhecido como a doença dos megas, né? Cardiomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, megaesôfago, megacolon. Pô, o que que você está falando, William? Bom, vou explicar para vocês. O mega, certo? Vocês podem entender como o aumento, então, cardiomegalia, aumento da coração, por exemplo, cardíaco. Então, é isso que a doença de Chagas causa, tá? Ele vai causar esses aumentos, um coração normal, um coração aumentado. Aqui na radiografia, vocês podem ver também, olha o tamanho que está esse coração. Meu, é muito grande isso aqui, a pessoa devia estar passando muito mal, tá? Aqui, o fígado, hepatomegalia, também é um dos sinais que causa a doença de Chagas. O aumento do fígado, vocês podem ver a barriga fica inchada aqui, assim, né? Barriga grande. Aqui o baço, aumento do baço e do fígado, com comitantes, tá? Em conjunto, ou não, pode ser separado também. Mas por isso que essa doença é muito importante. E além de ser importante, ela pode levar a óbito, tá? Olha o tamanho desse coração aqui, enorme. E o que que isso causa? Bom, o coração aumentado assim, ele não consegue bater direito, ele causa uma insuficiência cardíaca, aí você tem que tratar a insuficiência cardíaca também, tá? Aqui ele causa focos de necrose também, em locais específicos, no coração. E tudo isso compromete o batimento cardíaco, gera outros sinais, tosse, você não consegue respirar direito, o sangue não bobeia, altera sua pressão, enfim, todos os problemas que um coração danificado pode ter. Megacolon também, olha o tamanho que fica. É uma imagem ilustrativa, óbvio, mas dá pra vocês entenderem, né? Aqui, colon normal, e aqui, colon aumentado. O que que isso vai causar? Bom, vai causar constipação, ou seja, as fezes ficam presas, né? Pode causar úlceras, colite isquêmica, que é a inflamação, né? Do intestino aqui. Só que, por estar tão inflamado, o que que acontece? Acaba comprimindo os órgãos ao lado, tá? As paredes ao lado, causa diferença na permeabilidade dos fluidos, tá? Distensão abdominal, é bem grande também, devido a esse inchaço. Aí falamos, repatomegalia, aumento do coração, aumento do barço, que ficaria aqui atrás, né? Atrás do estômago. Deixa eu apagar aqui. Só um minutinho. Causa também o megaesôfago, ou seja, o esôfago fica aumentado aqui. Então, pode haver um refluxo dos líquidos estomacais, ele pode voltar, tá? Isso pode causar úlceras, gastritis, vômito, tosse, engasgo, você perde a capacidade de peristaltismo, né? Causa uma acalasia, ou seja, como que eu explico pra vocês? O esôfago aqui, ele tem como se fosse um controle, tá? Então, a partir do momento que aumenta isso aqui, acaba comprimindo, você perde o controle disso aqui, tá? É um controle involuntário, né? O corpo vai controlando esses movimentos, mas você pode tentar, na hora que vai engolir, por exemplo, você sente o alimento passando. Então, você perde a capacidade de digerir, de digerir, não, de engolir esse alimento de uma forma adequada. Tá vendo? dilatado. Então, ocorre isso daí. E o alimento acaba voltando, você tem um emagrecimento, porque não consegue comer direito, os líquidos estomacais podem retornar, e tudo isso causa uma má qualidade de vida para a pessoa. E até ela perceber, já pode ser tarde, né? Então, daí tem que fazer endoscopia, cirurgia, enfim, tem que fazer várias investigações para poder consertar isso aqui. E além disso, os outros problemas, né? Que ela causa. Mas esse vídeo... Mas então era isso, esse vídeo era mais focado nas formas de transmissão. Tentei fazer um vídeo mais rapidinho, porque eu falo demais, né? Mas, tem outros vídeos sobre doença de Chagas, sobre o barbeiro, o que é o barbeiro, se você não sabe, esse vetor da doença. Então, espero que tenha explicado as formas de transmissão, através da picada, leite materno ou transplacentária, a transmissão oral, principalmente com caldo de cana e açaí, acidentes laboratoriais também, né? Que pode espirrar o sangue, na pele, na mucosa, e feridas. Mas são basicamente essas, espero que vocês tenham conseguido entender. Dá uma olhada também no canal, que tem outros vídeos aqui. E se esse vídeo te ajudou, se você entendeu como ocorre a transmissão da doença de Chagas, do protozoário tripanossoma cruzi, deixa um joinha, compartilha aí com seus amigos, caso você já tenha visto o barbeiro, caso eles precisem saber o que é essa doença. e até a próxima. Tchau!